Olha isso pessoal Fazer geleia Isso aí Acerola Sensacional E olha aqui Cereja Do Rio Grande Olha aí Deixa eu levantar aqui Para vocês verem Olha o pé Acho que está Rachada aqui Esta noite choveu Aí a chuva faz ela acelerar Acelera Está caindo muito Não dá né pessoal Era aí E aí E aí E aí E aí E aí O pé no chão Olha para o chão se dá para vocês verem como está Eu acho que não, né? Porque eu estou enxergando Hoje eu estou enxergando uns 6% Olha aí Todas elas maduras Agora eu vou ter que Colher porque não está com bicho O passado deu bicho Agora eu vou sentar Vou comer E vou colher Então primeiro eu vou roçar Aqui, olha Comer umas duas Dessa E depois vou colher Essa daí Essas são uma fartura Vocês estão vendo, pessoal? Eu não Ali eu estou vendo Não estou vendo Tem uma por ali Eu ia cortar o pé Mas depois que eu descobri O valor nutricional Dessa fruta Que eu esqueci o nome Aí eu deixei de cortar Tem várias Minha bênção está ali Gorda que sou ela Muito parada Está eu parada E ela parada Olha aí Né, cristal Vou dar boi nela também Ainda hoje não Que eu não posso Mas amanhã Que hoje já vai correr Para o mato Comentem Compartilhem Já vou colher Hoje não está com flor Mas essa só deu Uma flor E essa flor Única Vingou E tem esse pêssego aí Aí eu tive Duas semanas passadas Ele estava madurando Hoje ele está caído Ok? Só para vocês Registrarem Para vocês verem Vou abrir Vou comer